Fala galera do canal, aqui é o Firetree Gameplay, é o seguinte pessoal, novo jogo grátis aí na Epic Games, vou deixar o link na descrição do vídeo aqui quem quiser te criou o jogo É o seguinte, Borderlands Collection tá grátis aí na Epic Games, é R$107, agora tá gratuito, a promoção vai até dia 4 de junho, ao meio dia E galera, o que que inclui nesse pacote aí do Collection? Inclui o Borderlands 2 e Borderlands Depressicle, tá, inclui esses dois jogos E o requisito galera, pra rodar o jogo de boa aí, é recomendado né, o Windows XP, Vista ou Windows 7, processador, é processador né, 4-core 2.3 GHz Memória de 2 GB, armazenamento de 20 GB, e o DirectX de 9.0 Placa de vídeo da GTX 560, ou AD-HD5850, recomendado galera No mínimo aí, pra rodar um joguinho aí mais ou menos, um Windows XP Service Pack 3, processador dual-core 2.4 GHz Memória de 2 GB, 13 GB de armazenamento de DXX aí, 9.0 Uma GeForce aí, 8500 At-Headon HD 2600 Minimo aí, pra processamento, né, de poder pra rodar o jogo aí, no mínimo Show galerinha! É fácil, você loga sua conta, qualquer conta aí da Microsoft, do Windows, do Playstation, do Epic Games Memo E é o seguinte, beleza pessoal, botar de adquirir aqui, pra você instalar o jogo, você tem que abaixar o aplicativo aqui, ó Abaixar o programa da Epic Games, você abaixa o programa Aí vai abrir aqui, vai pedir pra logar, você coloca com a mesma conta, lá do site Você pode baixar o jogo por aqui mesmo, não tem problema nenhum também Caso o jogo não esteja abastecendo o número inicial, galera, você vê em Stories aqui, ó Aí a gente diz aqui, ó Order Lens aqui, tá aqui, vai aparecer aqui, ó Aqui, certo? A vontade, meu, adquirir o produto, né? Tá adquirido Aí, se eu vou clicar ali, vai aparecer os jogos que eu abaixei aqui na Epic Games, certo? Aí você escolhe qual que você quer baixar aqui, ó Teve o GTA 5, teve o Civilization Aí você escolhe aqui, se você quer baixar o Browser Lens 2 ou o Browser Lens Depressicle Ah, eu quero baixar o 2, só vou botar aqui em Instalar, certo? Aí vai pedir pra criar a área de trabalho, ok, você bota pra instalar Vai pedir autorização no computador Você aceita, né? Aí vai botar aqui embaixo, galerinha Download, ela tá iniciando o download do jogo Show? Olha só, galera, 21GB Só o Borderland 2 Show, galera, esse aí, então Jogo com o jogo, caras da Epic Games, Borderland Collection Vou deixar o link na descrição do vídeo aqui Fácil, adquirir Futuramente, vou trazer jogos de computador aí também Aí, tô aumentando meu catálogo aí, show Um abraço a todos, fique todo mundo com Deus Vou deixar na descrição do vídeo aqui o link pra quem quiser adquirir Os requisitos, galera, que o jogo pede aí pro processamento aí, bom, show Um abraço, fiquem todo mundo com Deus Deixa aí nos comentários o que vocês acham Valeu Fui, galera, boa jogatina a todos aí Fui, galera, boa jogatina a todos aí Fui, galera, boa jogatina a todos aí E aí